Oiê! Tudo bem com vocês? Ótimo. Joinha? Joinha. Tá bem? Tá bem. Vamos passar adiante pra hoje, que foi agora mesmo? Belezura. Gente, nós vamos hoje fazer uma... Aproveitamento. É aproveitamento. Eu tô com a usada na perna. Banana tá se estragando. Eu tenho que usar as bananas pra tudo ficando com o bicho. Que porra. Não fui eu dessa vez. Essa vez não fui eu gastar. Esqueci. Clica no xin... Não. Se inscreva no canal e clica no xin... Uma banana. Vamos fazer a panqueca de banana. Bem amassadinha. Essa banana está bem madura. Quanto mais madura, melhor, né gente? O ovo. O ovo. Agora que já está bem misturadinho. Ótimo. Três colheres. De aveia. Três. E vamos misturar. Não precisa de açúcar. Porque o doce da banana é o suficiente. E agora vai numa frigideira quente. Não precisa de óleo. Nada disso. Então vamos pra frigideira. Olha, eu vou colocar aqui. Aí é opcional. Um pouquinho de canela. Pouca coisa. Porque se depois quiser... Depois se quiser... Colocar algum... Um sorvete. Um mel. E dependendo do gosto da pessoa. A canela aqui não cai tão bem, né? Porque a intenção é comer só isso. Minha frigideira é pequenininha, viu? Ela não é grande. Essa minha concha aqui é pequenininha. Só vou dar o tamanho da frigideira. Essa tá pronta. Se você gostou do nosso vídeo, dá um like aí embaixo. E se inscreva no nosso canal. Semeia Arte. Toda semana um vídeo novo. E dicas novas. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus